A Polícia Militar de Santa Catarina realiza mais uma edição da Operação Viagem Segura. Olá, eu sou Alessandra Oliveira e trago esse assunto para o nosso Direto da Redação num patrocínio de Ferragem Chancherê, do piso ao teto, negócio concreto. O subcomandante da PM de Chancherê, Major Risson, explicou um pouquinho mais sobre o objetivo dessa operação. Confira! Como nos anos anteriores, a Polícia Militar de Santa Catarina desenvolverá o Viagem Segura. Quando as pessoas que assim desejarem deslocarem em viagem e quiserem que a Polícia Militar passe em suas residências a fazer uma ronda, elas se cadastram no aplicativo PMSC Cidadão e assim quando nossas guarnições estiverem disponíveis, elas passam nas residências e verificam se está tudo ok. Nesse momento que a guarnição faz a verificação, o cidadão que cadastrou seu celular no nosso aplicativo, ele receberá uma mensagem que a Polícia Militar passou no local e se a residência está tudo ok. Então quando as pessoas saem para viajar, principalmente agora nas férias de final de ano, onde as residências permanecem sozinhas, a Polícia Militar então estará fazendo esse trabalho, visando levar mais seguranças e evitar crimes, principalmente crimes contra o patrimônio. A novidade deste ano é que a solicitação e o cadastro são feitos diretamente no aplicativo PMSC Cidadão, onde você preenche com todos os dados pessoais e informações sobre a viagem. Baixe o aplicativo e se cadastre! Canal Ideal, conteúdo com credibilidade.